Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês as Splash Arts das novas skins Arcana e o rework visual nas habilidades rework de VFX na Oriana. Bora aqui para o videozinho. A primeira Splash Art a mostrar para vocês é da Arya Arcana. A segunda Splash Art é a conjunta da Zaya e com Rakan, que ficou dessa maneira bem aqui. A gente tem nessa imagem a Splash Art do Ryze e Arcana. E por fim, a Splash Art do Rekarim Arcana. Deixe aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou dessas Splash Arts das novas skins Arcana no League of Legends. Beleza? Com relação ao rework visual da Oriana, rework nas habilidades no caso VFX, ele deve chegar apenas no patch 12.7. Patch 12.7 é no dia 13 de abril. Então no dia 13 de abril teremos o rework nas habilidades da Oriana. Sobre as novas skins Arcana, elas devem chegar apenas no dia 14 de abril. É uma data possível. Com relação às skins e a versão base que foram alteradas da Oriana, aqui está a lista de todas as mudanças que aconteceram com esse rework visual de VFX nas habilidades da Oriana. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo com a prévia dessas mudanças. Eu vou deixar o link desse vídeo bem aqui, no comentário fixado no topo do meu vídeo. É de um youtuber de uma Rioter e ela criou esse YouTube só para mostrar esse VFX da Oriana. Bora lá conferir como é que ficou. Aqui a Oriana. Já dá para perceber que o ataque básico foi alterado. O Q também foi alterado, está diferente. Esse efeito do W também está muito bonitinho. Está dando choquinho. Bem maneiro, gostei. Antigamente eu jogava a de Oriana, sabe? Eu ficava só farmando e era bem gostosinho até jogar de Oriana. E ficou legal, pô. Está bonito. Bonitas as habilidades da Oriana. É massa a dublagem em inglês, né? Essa skin da Oriana é um clássico. Eu lembro que quando eu comecei a jogar League of Legends, a galera usava muito ela. Acho que o Kami era um cara que curtia muito jogar de Oriana e usando essa skin aí. É das lâminas, alguma coisa. Alguma coisa das lâminas, eu acho. Essa skin da Oriana. É um clássico. E ficou muito bonito esse VFX, viu? Essa aqui eu usava bastante no meu começo do League of Legends, quando as skins de Natal eram hype. E nossa, tem os refeitinhos de Natal, cara. Que legal, que bonitinho esse azulzinho. Olha que bonitinho. Parece coisinha de Natal. As partículazinhas de Natal, ó. Tipo neve, saca? Muito bacana. Eu lembro que eu comprei um pacote que vinha essa Oriana. Mausaha, Sejuani, Sivi. Acho que mais uma outra skin de Natal. Muito legal, gostei. Vamos agora para a skin de Dia dos Namorados da Oriana. O VFX dela eu já achava muito bonito nessa skin da Oriana. Nossa, que legal o W, pô. Muito bonitinho. Muito bonitinho ficou o VFX. Que capricho. Nossa, o escudo também está muito legal. Curti, curti. Nossa, eu diria que a que ficou mais bonita, consideravelmente aqui dá para dizer que foi essa de Dia dos Namorados. Muito capricho. Muito capricho nesse VFX aí. Essa aqui é a Vitoriosa. Que eu não uso muito. Sei lá. Não é que a skin é ruim. Eu não acho que é tão boa quanto as outras. Mas ficou também bacana. Ficou bacana aqui. Escudinho e tal. Maneira a skin da Oriana Vitoriosa. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você usa a skin da Oriana Vitoriosa nas suas partidas. Caso você jogue de Oriana. Girando aqui. Temos quantas skins ainda para mostrar? Temos dois minutos aqui para curtir a Oriana. Então tem bastante skin para ver ainda. Estrela Negra. Estrela Negra. Caraca, ficou bolado esse efeito, né? O efeito do alto ataque ficou bem legal. Bonito ali também. Muito bacana. Muito bacana. Que trampo legal. Eu acho que a equipe mais... Mais... Que eu posso te dizer... De maior sucesso. O que mais capricha no LOL é a de VFX. Os efeitos das skins do LOL são fantásticos, na minha opinião. Eu acho muito bonito. Muito bonito mesmo. Essa aqui é a curtir no verão. Vamos ver como é. Deve ter algumas partículas assim de... De... Praia, né? Com essa atualização. Que bonitinho. Essa é a versão base da Oriana? Ou ela está usando uma croma? Isso aqui é um croma. Eu não lembro que era dessa coisa. Eu acho que isso é uma croma, né, galera? Deixa aqui um comentário confirmando se isso aqui é um croma ou não. Eu não lembro dessa cor da Oriana curtir no verão. Ficou legal, ficou legal. Um efeitinho de peixinho. Nossa, que bonitinho. O Nemo. Ó, tem um Nemo bem aqui, ó. Tem um Nemo. A abelhinha. Vamos ver qual ficou a abelhinha. Nossa, abelhinha. Que fofinho. Que fofinho a abelhinha, poxa. Muito legal. Muito legal a abelhinha. Curti, curti, curti. Muito bonito mesmo. E é isso aí. Então é isso, galera. Ficou desse jeito o rework de VFX da Oriana. Deixa um comentário pra eu ficar sabendo se vocês gostaram do tanto que eu achei que ficou bonitinho. E se você gostou desse meu videozinho, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!